O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Provérbios 21 e 29 Amor e solidariedade Não convém ao homem tratar o seu semelhante com áreas de superioridade. É muita presunção alguém se achar melhor que o outro e passar a discriminá-lo. Ter mais conhecimento não é motivo para desprezar ninguém, nem possuir pessoas posses é razão para humilhar quem menos tem. Devemos considerar que todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus, pela graça, nos salvou. Efésios 2, 6 Não somos melhores que ninguém. Aos filipenses, Paulo alerta sobre a possibilidade de criar facções ou panelinhas na igreja, menosprezando os que têm condições inferiores. Não devemos fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, 3 e 4 Na casa de Deus impera o amor, humildade e solidariedade, pois Deus é amor.